E aí Júnior, beleza aí cara? Tranquilo, preparado? E aí, vamos embora voar? E aí, sossegado ou qual que é? Conta pra mim. Sossegado. Agora me conta quem te botou nessa roubada aí. Minha sobrinha. Cadê a Juliana? E aí? Vem Juliana. Você que botou o Juliana nessa roubada. Pode subir esse negócio aí, vai lá. Aê, vai lá Ju. Tem o meu. E aí Ju, já era agora, mano. Saiu do chão. Saiu do chão. Só de paraquedas agora, hein. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música E aí mano, parabéns pessoal, parabéns pessoal, valeu Ju, e aí mano, curtiu? Valeu ou não valeu? Você que tá no comando aí, hein? Puxa pra direita bem forte, põe a mão lá no joelho, se segura aí ó E aí mano, já, e aí mano, já, e aí, ó Valeu, é isso aí galera, o Jinho foi lá, o cara tirou o paraquedas, mandou o benzaço, valeu, é nóis Parabéns pelo salto, velho, bom demais, chega aí, para aí É isso aí galera, o Jinho mandou o benzaço, valeu, show de bola mano, é nóis O Jinho mandou o benzaço, valeu, é nóis